Agora não dá. Você quer que eu faça de cima que ela fala que é mais difícil? Não, eu sou de baixo, elas aprendem. Eu devia tentar fazer uma mesa de cima, pra você ver. Eu sou de baixo, de baixo, de baixo. Eu sou de baixo, de baixo, de baixo. Eu sou de baixo, de baixo, de baixo. Vai, já. Vai, já, vou cá. 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 Vai, já, vou cá.